E aí pessoal, estamos aqui na My Automóveis, vamos tirar uma amassada aqui de uma palha quente, primeiramente esquentar com o aquecedor para poder amolecer a tinta, amolecer a chapa e amolecer a tinta também para ela não trincar né, uma das peças que a gente usa, simples um cabo de vassoura, observa bem o amassado, bem fundo, com o cabo de vassoura, com o cabo vai levantando ele aos pouquinhos aos pouquinhos, aos pouquinhos o amassado está voltando para tirar uma amassada desse, vamos lá, cara pena esse amassado está meio complicado porque a chapa esticou né, então quando a chapa estica aí fica mais complicado são um taço que fica por baixo para apoiar enquanto ele bate em cima vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado. Como é que chama essa ferramenta? É só tirar a massa de granizo, de teto, de granizo. Essa prova é para tirar a granizo. Teto e do capô. Teto e do capô. Oh, oh, na fala. Posso, posso, teto. Cheio de sabonete. O que vai acontecer aqui? Vamos fazer o seguinte, sabe o que vamos fazer? Nós vamos ir almoçar. Para eles voltarem na hora que nós ir almoçar. Não tem de cabar. Não tem de cabar. Vocês também acham que eu não estou escutando. Consistência também. Estou acompanhando esse trem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Colocar a posição da lâmpada agora para poder melhorar, viver a visibilidade ali. Amassada. Vocês podem ver, a gente usa uma lâmpada especial. A lâmpada é tão especial que aparece amassada, tem onde não tem. É, já está bem adiantado, estamos quase chegando lá. Mais umas marteladas ali e o negócio fica fino. Amém. Amém. Amém.